Com relação ao selo, né, Celina, vocês autorizam o selo e existe algum tipo de normatização de onde essa empresa pode usar esse selo, como funciona, né, e vocês, como eu falei, vocês também analisam o rótulo, como é que vocês fornecem essa informação para as empresas? Então, todas essas regras, elas constam na norma e no regulamento. O principal ponto que a gente tem aí é de que é autorizado somente nas embalagens de vidro, então você não acha, por exemplo, selo de suco puro em embalagem plástica, em tonel, não, é só na embalagem de vidro. Então, esse já é um grande, uma grande dica aí para quem vai ao supermercado comprar as embalagens de vidro, são as embalagens que são autorizadas a ter esse selo. E aí existem uma série de outras normativas ali, é a própria normativa do selo, da associação, que rege as associadas em que tipo de marca, que tipo de produto pode ostentar esse selo ou não. Então, se a empresa nem segue, se ela tem uma marca, um produto que não segue essas características, ela nem submete ao processo de certificação, porque isso não vai ser autorizado. Mas o principal é essa questão da embalagem de vidro. E aí E aí E aí E aí O que é isso?